O que é isso? O que é isso? Perfeita pelo que eu tô vendo aí para o antigo bug da multiplicação de itens, né? Então eu vou abandonar a moto aqui, deixa eu colocá-la um pouquinho mais pra frente, essa moto aqui da temporada, muito louca. Vamos dar uma olhada aqui na caminhonete. É nada, né, malandra? Tem que colocar uma coisa aí pra gente, hein? Vamos já quebrar essa parede aqui, que é sucesso, hein? Sai daí, cachorro, vai explodir aí, mano. 22, nossa, mano, já veio já... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos na contenção, ajuda eu aí. Ajuda eu aí. Mano, tem que matar primeiro esse... Eu tô com a roupa bem fraca aqui, deixa eu já colocar pra encher a habilidade. Ah, tá. Agatha, me ajuda aí, Agatha. Tamo junto. E, galera, você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo aí. Marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? Opa, a base é pequena, mas... Olha aí, galera, eu vou pegar tudo esses itens aqui. Deixa eu já colocar aqui na moto. Já consegui umas armas bem legais aqui, uma Winchester. Essa 12. Olha, opa, veio bom aqui, veio bom, hein? Gostei, a base é pequenininha. Eu vou ficar com isso aqui no inventário, porque eu não sei se eu vou levar isso daqui não, hein? É o seguinte, tem outro cômodo ali. Ah, dá pra gente passar aqui. Eu vou estourar essa parte aqui, mano. Trouxe dois C4. Beleza. Nossa, mano, já veio mais uma horda zumbi. Deixa eu ver se dá pra eu me esconder aqui. Vai lá, cachorro. É, deu pra gente se esconder aqui, deixa essa zumbizada toda... Ficar aqui, beleza. Sucesso. Caramba, mano, eles acertam uma vez também, mano. Isso é louco. Vamos lá. Opa! Já era. Arregaçou com a minha roupa ali, mano. Mano, deixa eu sair aqui, porque o cachorro também tá bugado ali na parede, ó. Acerta eles aí, cachorro. Ah, ele tá ficando cansado. Deixa eu dar uns cortes nele aqui. Aí eu vou lá pro canto. Ajuda aí, cachorro. Olha lá, dá uma mordida neles. Isso aqui já era. Agora o cachorro vai precisar de um petisco, hein. Nossa, ainda tem mais um, mano. Tá, vamos aqui, então. Estourou minha roupa toda, mano. O cachorro ficou cansado. O negócio foi sinistro, hein. Vamos ver o que tem nesses baús. Pelo menos tem uma coisa que presta. Opa! Já veio mais kit médico. Então valeu a pena, hein, galera. Valeu a pena. E, e. Valeu a pena. Olha lá, já estouramos dois baús aí com... Nossa, eu tô trazendo água agora, mano. O negócio é o seguinte. Esse machado de ferro eu gosto de trazer ele pra invasão. Porque ele quebra com três, tá, galera. Eu acho que vai vir mais uma horda zumbi, hein, mano. Deixa eu me preparar aqui. Acho que eu vou pegar até uma arma aqui, hein, galera. Já que meu cachorro... Ó, silenciador, hein. Então essa doze aqui é o que a gente vai precisar aqui nessa invasão, hein. Estouro. Já colocar uns kit médicos aqui. Vamos usar esses dois. Pra liberar já um espaço. Vamos ver. Eu não vou usar mais esse tudo de machado. Então aí. Enchemos o inventário, né. Sucesso, galera. Sucesso. É assim que funciona, mano. Deixa eu ver. Ficou mais uma coisa pra trás aqui? Não. Aquele outro baú também não. Ah, uma machadinha. Ah, não deu. Nem vai vir mais zumbi. Sucesso, então. É isso aqui mesmo. É, vamos colocar. Mano, vai dar pra levar tudo dessa base aqui. Vamos levar esse machadinha aqui. Já era. É isso. Deu pra levar tudo, ó. Eu vou pegar esse aqui que é melhor. Apenas não é aquela base que você diga. Nossa. Que base espetacular. Mas aí, conseguimos abrir todos os baús. O cachorro ficou cansado. Consegui levar bastante itens aí. Peguei kit médico. Peguei bastante coisa. Então foi uma base bem legal, tá, galera. Gostei. Aí o que eu vou fazer agora? Como eu zerei o nível da minha invasão. Eu vou aumentar aqui, porque a gente vai ter só um dia de 24 horas de perigo, né, galera. Aí o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar saindo, entrando e limpando dados até chegar mais ou menos uns 3, 4 dias. Não vou deixar muito longo, não. Beleza? Se você não sabe como fazer isso aí, tem vídeo no canal já explicando como aumentar os dias de perigo aí na invasão. É só acompanhar. Tem uma playlist só disso. São 3 vídeos, tá. Que eu gravei uma série de 3 vídeos. Esses 3 vídeos aí vai estar ensinando como você faz uma invasão. Como as técnicas aí que eu aprendi e compartilhei aí. Então é uma minissérie de 3 vídeos. Tá na descrição do vídeo aí pra você poder estar acompanhando, tudo bem? Então se assistiu até aqui, deixa a sua avaliação. Então tapa aí no joinha que é muito importante, mano. Não saia do vídeo sem deixar o like, tá. Pra poder fazer a divulgação aí do conteúdo no YouTube e crescer ainda mais o canal. Tô quase chegando aí a 4 mil inscritos, tá, galera. Então te espero no próximo vídeo. Falou!